Assim, colhendo as maçãs dos pomares que o ministro da agricultura deu por encerrada a colheita do fruto e trouxe uma novidade, a certificação de erradicação da sídia pomonella, uma das mais perigosas pragas que ataca os pomares. O Brasil é o segundo país a ter essa certificação. É importante porque ela primeiro abre o mercado internacional com critérios mais fortalecidos para a nossa produção. Assim como abre o mercado internacional, também vamos exigir que o mercado externo que traz também a maçã pra cá tenha critérios mais claros. O controle da praga já vem sendo feito há muito tempo e a certificação também cria barreiras para que maçãs importadas só entrem no Brasil com este selo. Nós vamos ter grandes vantagens porque vamos criar salvaguardas para a entrada de produto estrangeiro, de qualquer localidade e aqui no Brasil que entrava muita maçã do Chile e da Argentina, nós vamos ter salvaguardas fitossanitárias que vão barrar a entrada desses produtos. A qualidade da fruta está boa, mas há outros problemas que dificultam a produção. As estradas estão mais ou menos, mas precisa muito ainda. Mas a gente espera que isso tudo a gente resolva em pequeno espaço de tempo. Santa Catarina é um dos maiores produtores de maçãs do país. Nesta safra já foram colhidas mais de 500 mil toneladas da fruta.